Minha rapaziada da Love Funk TV, pra quem não me conhece, sou Madruga Love Funk Hoje tô junto com a Love Funk iniciando um projeto Onde a gente tá ajudando muitas quebradas Conhecendo história de vários artistas Dando uma oportunidade pra novas pessoas E hoje eu vou conhecer a história, mano, de dois moleques que Já conheço eles, só que antes de eles se tornarem cantores, né? Desde quando eles tinham canal de divulgação Então hoje a gente tá com eles aqui perto A gente já tá chegando aqui na quebrada deles E aqui perto da Love E espero que vocês gostem do vídeo, deixa o like, comenta e é nóis Salve rapaziada, passando a visão aí na quebrada Que não vai estar presente no Sintonia parte 2 E é isso Você também vai estar? Aguarda os cadáveres lá, hein E aí, Mr. Catra? Boa noite Olha lá, viada, a minha maior voz, mano Você é louco, não dá Rapaziada, pra quem não me conhece Meu nome é Kelvin Alves da Silva Tenho 20 anos Mais conhecido como MC Kelvin Rapaziada, Wesley Ferreira de Novaes Idade também 20 anos Conhecido como MC Wesley Os cadáveres Mano, como que foi a sua infância Ou melhor, a infância de vocês dois? Eu aproveitei bastante É, ficava na rua Meu irmão dava aula de inglês Eu não aproveitei Ficava só na rua Você é professor, então? Sou, sou professor de inglês Conversa, então, no verbo tube com nós aí Isso é muito importante Para falar em inglês Que é funcional Em os vendimentos Em música Em entretenimento Em outras coisas Mas é um... Love Funk É o melhor Productor musical do mundo Caralho Aí o pai é desenronado Aí, K Atraversão Brasileira É Estados Unidos Esquece Oh my god Oh my god Mas aí Sua infância foi tipo só Como que foi? Tipo... Ficava na rua Pinos pipa também? Não Nunca fui nem de pinar pipa Nem jogar bola Eu já jogava bola E pinava pipa Fazia tudo Eu mudava pião Qual que é o maior sonho De vocês dois? De ambos? Fala aí Que você esteve desde criança E é um sonho que você fala Mano, hoje em dia É o meu sonho Que você fala Puta, mano É meu sonho De realizar Tipo... Tirando que todo sonho De todo moleque de periferia Moleque que é... Que é criado com os pais, mano É ajudar a mãe A... Mano, dar uma casa Construída E dar uma vida melhor pra mãe Tirando esse sonho Que é... Acho que todo mundo tem esse sonho Ah, ser reconhecido E viver do trampo, né? Hoje em dia A gente já consegue Através da correria Ter um lucro Com a música já Não tanto, obviamente Não somos ricos A rapaziada Que fica no Instagram Me manda um iPhone Me faz aquilo Gente, a gente não é A gente não tem dinheiro Mas a gente consegue Pra comprar algumas coisinhas Pra nós Roupa, algumas paradas Pra gravar clipe Alô, parceria É, então Chama a gente Pra nós não ter que gastar Com roupa A gente gasta Com outra coisa É... É... Claro que não é drogas É comida, tá? Só pra avisar vocês É comida Eu sou bem experiente Nessa blanche, hein? Sou bem experiente Então é viver do sonho Viver da música, né? É o maior sonho Ser reconhecido Hoje vocês estão morando Com o que vocês moram juntos Como que é a fita Vocês... Pá... A gente não mora junto É, o pessoal pensa Que a gente é irmão, né? É, somos irmãos Só de Cristo É, e eu moro Com meu irmão Com a minha mãe Que tem vergonha De aparecer na câmera E com meu outro irmão também Minha irmã mora no quintal Mas ela não tá Eu moro com meus pais Meu pai e minha mãe só Minha irmã e meu irmão São casados Moram em outro lugar Seu irmão e seu irmão São casados? É, meu irmão é casado Com a mulher dele E minha irmã é casada Com a mulher dele Ah, mas eu ia falar Caralho, são casados juntos? Irmãos casados Isso aí, né? Já vi primos Agora, irmãos É meio complicado, né? E, mano Eu quero saber Como que iniciou Nessa carreira de vocês dois Como que Vocês se conheceram Nesse mundo Porque hoje vocês são Os Kelvin Wesley Mais conhecidos como Chris e Greg Não, pera É, eu esqueci É, Timão e Pumba É, Timão e Pumba Tá ligado? E, mano Queria saber, né? Como que foi essa vida De vocês dois Como vocês se conheceram Se foi um bagulho de repente Ou se Se essa união Tá dando certo pra vocês O que vocês acham De tudo isso? A gente já se conhecia Na escola Mas não tinha feito Nenhum trabalho junto É Eu era DJ E ele não sabia Que eu era DJ E ele era youtuber Eu não sabia Que também ele era youtuber Aí a gente Tipo Mais conhecido como Kel Kel Comando do funk Eu tinha uma equipe É, equipe Comando do funk Que, tipo Era um canal Que tava crescendo bastante E aí A gente Foi no intervalo A gente trocou ideia Pra ele entrar pra equipe Ele queria entrar pra equipe Eu mandei um vídeo pra ele Eu falei Se você bater mil visualizações Nesse vídeo Você entra pra equipe Aí era tipo Um meio de teste Aí ele divulgou Ficou mandando pra todo mundo No chat Todo mundo dar quebrada Aí a gente Bateu Aí bateu mais de mil Aí ele entrou Pra equipe Comando do funk Aí nisso A gente começou a correr Junto na Comando do funk E ele Tipo Nós dois Era dono Da comando do funk Então quer dizer Que você é o verdadeiro dono A lorata Deus me livre Daqui a pouco Com meu pescoço Então Mas enfim Aí a gente Começou a correr junto Na Comando do funk E a gente até Começou meio que Empresariar Gerenciar a carreira De alguns artistas Que inclusive O dono da voz Diretamente Estudos A gente tinha fechado Com ele Aí a gente Fechou com quem mais? Era o Yuri Que na antiga Era a China Aí tinha a Gêmeas Que era Lala e Lari Aí a gente fechou Com alguns artistas E a gente foi Quebrando a cabeça Tipo Fechando com produtora Trabalhando em produtora A gente trabalhou Na KL produtora também Sim Produção Para os artistas De orelha Que hoje está estourada Então é A gente já fechou Com muito artista Fez muito trampo Muito trampo Muito trampo A Funk TV A gente fechou Com a Funk TV Era divulgador de lá Então a gente já Correu muito atrás E aprendeu bastante É por isso que a gente Ganha um dinheiro Com a internet Porque a gente já Já passou por muita coisa Que a gente aprendeu Então você tem que dizer Que a internet dá dinheiro Porque mano Muita gente chama Fala Mano internet dá dinheiro Eu realmente sei que dá Tá ligado Claro que é dedicação Não adianta você chegar E falar Mano vou ficar sentado No sofá E pronto Dinheiro cai do céu Também é assim É você tem que viver A parada Tem que ficar o tempo todo O tempo todo ali No celular Nossa é demorado Falar pra você Eu demorei o que mano Cerca de Mano Pra mim poder realmente Falar mano Eu estou ganhando dinheiro Foi tipo uns 3 anos Tá ligado Lutando pra canal render Porque na época O dólar tava o que? 2 real Então tipo assim Você fazia mil dólar Mil dólar vezes 2 Era 2 mil reais Mas pensa 2 mil reais Você comprava uma pessoa Já Não precisa Comprar alguém Já Comprar Estilo funk Tipo cantar Ele ajudava outras pessoas Ele trabalhava com os artistas Fazia eles crescerem É a mesma coisa que eu faço hoje Eu sou social Ele já fez toda essa parte social De um artista Então mano Ele entende o que que é Mano Puta postei um clipe aqui Ah eu preciso divulgar Porque o pessoal entra Numa produtora mano E acha que é assim A produtora vai Postou o clipe Bum Nós vai estourar a sua música Mas não depende só da gente Depende do artista também Tá ligado? Que hoje você tá dentro da lobby Você vê como que é isso Tipo né Não depende só da produtora E fazer o trampo A nossa parte tá sendo Tipo ajudar Dar suporte Ajudar na divulgação Mas também não é só a gente É o artista também É o artista tem que ser dedicado É tem que ter uma letra boa Produção boa Tem que ter um foco né Principalmente Que a gente quando lança Não é Vocês não vê lá Um milhão Sete milhões Que entrou no Yalta Que foi tudo fácil Não A gente corre muito atrás E olha que são várias músicas Tipo vocês Olham cada música por música Pra saber qual vocês vão utilizar Pra um clipe Qual vocês vão persistir Na divulgação Porque mano Hoje em dia não tem como saber Qual vai estourar e qual não vai Que é um projeto mano Que pode ser uma música Às vezes boa Que não estoura E pode ser uma música ruim Que estoura Tem todo esse projeto Esse bagulho no funk mano É só tem como ter uma noção A gente tem uma noção Do que o público gosta E a gente investe naquilo O que que o funk mudou Não é Tipo antes Tudo que eu iria fazer Eu pedi dinheiro pra minha mãe Hoje eu já tenho Pra eu comprar o que eu quero Eu continuo pedindo pra minha mãe Tipo se eu quero celular bom Eu compro Se eu tenho roupa Porque eu comprei Então tipo O funk teve essa evolução A gente amadurecer também A rapaziada olha de fora Fala O funk é isso O funk é aquilo Mas não O funk muda Muita pessoa É E é difícil pra caramba Você tem uma visão Mais ou menos Tipo você vê muito MC Que as vezes sai Do crime De drogas Tipo mano Um conselho que você pode dar Pra essas pessoas Que hoje entram nesse mundo Tipo mano Vocês é referência Tá ligado Vocês estão Numa carreira Vocês estão não iniciando Mas tá num projeto Um projeto Tá indo o projeto E mano Queria ver o que vocês Tem a dizer pra essas pessoas Que as vezes Ah mano Preciso entrar na vida do crime Pra poder fazer isso Tá ligado E vocês são os moleque Que não precisou disso Tá ligado Eu acredito que não precisou Que vocês Com o esforço de vocês Vocês fez esse trabalho acontecer Que esse dia Por exemplo O moleque chamou Falou mano Puta mano Eu queria cantar uma música Mas eu tô sem dinheiro Não sei o que Mano Vou roubar Tá ligado Tipo eu já falei Mano Mas você não precisa roubar Pra você cantar Pra você cantar É só você se esforçar Trabalhar Ah mano Mas a pandemia Tá coisando Não dá pra me trampar Mano Daí Emprega o que não falta Tá ligado Tá difícil Tá Mas não tem como Você até olha no carro Mano Já olhei carro Pra poder Tipo enfriar uns pipas Claro Não foi pra cantar Mas Quem nunca né Então Acho que a pessoa tem que Sempre acreditar muito em Deus Tá ligado Que todo momento difícil Que a gente passa Na nossa vida É só uma fase E que a gente vai Passar por um aprendizado Tá ligado E a gente tem que ter Muita fé Pra quando vir A turbulência Jesus Cristo ir E abrir uma porta Tá ligado É e tudo Tipo Tudo que a gente passou Hoje a gente não passa de novo Porque a gente já aprendeu Então você vai ter que passar Por aquilo Pra ser mais forte Quando você crescer Você realmente estourar uma música Você tá preparado E saber manter Porque é um bagulho complicado Mano Você estourar uma música Você vê vários MC que estourou E hoje cadê Então você tem que entender Pé firme no chão Humildade Pé firme no chão Pra poder entender de tudo Acho que um dos MC que eu mais me vi Mais vi se manter assim no funk Além do Que hoje eu vejo Um tempo marcado É o Paulinho Que tá um bom tempo já na alta Tipo desde janeiro Com a música dele Estourada E o Neguinho do Cacheta Que é um dos O Lele também Tipo são artistas que eu vi Que conseguiu manter Sua própria carreira Mas é um trampo que é difícil Então tipo assim mano É complicado mano É rapaziada É Vai ter seu momento Tá ligado Se Deus quer isso pra sua vida Vai ter seu momento E quando chegar esse momento É Usar o dinheiro com sabedoria Tá ligado Investir Ter seus planos B Porque Nada é pra sempre É Os pais te apoiam muito Nessa trajetória O seu irmão É O que que você Até mesmo você O que que você tem a dizer Você é uma pessoa que apoia ele Você Tanto ele quanto os dois Na verdade Que eu acho que ele deve fazer parte da família Sabe Sim Claro Cara É Eu acho que assim Tudo na vida Você tem que fazer Com amor Sim Né Eu acho que tudo que você Você se propõe a fazer E você faz obrigado Chega uma hora Que você É Vai deixar de fazer Eu Eu sempre Procuro orientar eles Até por ter mais idade que eles Ter vivido Outros tipos de experiência Não Até com música Mas a minha coisa Foi muito diferente Não vivi Eu não conheço o conceito do funk Eu vivi outra história E passo muita coisa pra eles Né É Eu acho que tudo que você Se propõe a fazer E se você faz Com amor E você gosta Daquilo de verdade Vou E E tem Você Eu percebo o brilho dos olhos Que os dois tem Em relação A luta que eles tem Aí já todos esses anos Aí né Que eu vejo eles Né Eu falo até muito mais Pelo meu irmão O Wesley Também que Veio Aqui um ano Depois Você montou o canal Mais ou menos Então Que hoje Ele tem 20 Aí começou o canal Com 11 12 anos E 12 anos Talvez Né E E assim Não teve muito Muita gente Que chegou E E E ensinou ele Ele foi meio que Autodidata mesmo Com essa Com essa parte De divulgação De publicar coisas Aí com o tempo Pessoas começaram Vim atrás dele Procurando o trabalho dele Então eu vi Que ele estava No caminho certo Entendeu Então assim Eu acho que Apoio da família É fundamental Né E Eu Dentro da minha Possibilidade Eu procuro Estar apoiando eles Assim Já teve várias situações Às vezes Eu tenho o meu trabalho Às vezes Eu chego cansado Ah não Pô Tem que ir pra tal lugar Eu sempre faço Aqueles forcinhos Não é essa mesmo Na época Que eles chegaram A fazer shows Mesmo Né Que não estava Essa época De pandemia Que Eles chegaram A fazer alguns shows Né E Às vezes Eu sento meio cansado Nem que eu dormi No carro Uma meia hora Mas eu levo vocês E tal E Pela importância Porque eu sei Que é aquilo Que eles querem Pra vida deles Né Porque se não quisesse Eu acho que Já teve um monte De obstáculo Que eles Já passaram Que eles podiam ter parado No caminho E cada um Ter buscado as coisas deles Porque é muito difícil O mundo O mundo da arte É muito difícil Né Eu falo porque Na minha família A minha família É uma família que Por exemplo Tem muitos músicos A minha irmã Que ela não está aqui hoje A minha irmã Ela vive da arte também Que ela é atriz Né E E eu sei a dificuldade Do que ela vive Pra poder sobreviver da arte Né Anos e anos Aí na luta Vejo a luta Vejo a luta deles Também Eu por uma fase Da minha vida Vivi da arte Também Que eu também Fui DJ igual você Né Mas eu mexia Com música eletrônica Tentei viver disso Não consegui Tenho alguns amigos Nem na segmentação De música eletrônica Que hoje vive disso E eu sei o quanto É difícil viver da arte É muita Muita dedicação E eu vejo A dedicação Que o Kelvin Wesley Tem É um negócio Eu vejo até Sobrenatural Às vezes Pintar alguma oportunidade Meia noite Uma hora da manhã E falar Pô Guilherme Vamos lá Preciso falar com Tal pessoa agora Que a pessoa Quer falar com a gente Agora E A gente fazer Aquela dose extra De esforço E ir lá Entendeu Então Eu acho que Tudo isso daí Não é à toa Eu acho que Eles estão Seguindo a trilha certa Eu acho que Eles estão No caminho certo E eu acho que Eles só Não precisam desviar É só manter Né Que eu acho que Eles estão Dentro de um processo Legal aí Com essa parceria nova Que eles estão aí Né Que já Tem algum tempo Né E aí Com a Love Funk Eu acho que Eles têm tudo Pra Eu acho que Tá muito próximo De chegar onde Eles querem chegar Né Por toda a visibilidade Que a Love Funk Tem Né Eu não Eu mesmo Não Sendo muito Não conheço muito Do Funk Mas Aonde eu trabalho Tem muito Os meus vendedores É da faixa etária Deles Até o dono Da empresa Que eu trabalho Também gosta Também tentou MC Tentor Sem MC Não conseguiu E quando eu falo De Love Funk Por aí Né A gente sabe Que a Love Funk É uma referência Dentro do Do mercado Do Funk Né É louco O Mr. K tramitou Mas é isso Mano Tem que Sempre deixar Acho que O melhor apoio Mano É da família Tipo assim Hoje eu só tenho O apoio da minha mãe Tá ligado Que é o maior apoio Que eu preciso Mas é um apoio Que tipo assim Eu olho e falo Mano É a pessoa que eu mais queria Nossa Chumei Tipo Coisa Tipo O maior apoio Que eu preciso hoje É de quem realmente Gosta de mim Tá ligado As vezes o pessoal passa Mano Puta Não tenho apoio Da minha família Mas mano Seja o seu próprio apoio Tá ligado Sim Que mano Tudo Nem tudo vai depender Também da sua família Por meio Eles vão te dar o apoio Mas depende mais de você Tá ligado É Os familiares Têm medo né De você quebrar a cara Tipo Fazer um bagulho Não dá certo É porque existe Tudo aqui É É assim né É É mais assim Confortável Você fazer coisas Que qualquer pessoa faz Ah Bom O cara que nem A idade deles O que que é Teoricamente que eles Estavam fazendo Pô Tá procurando emprego E trabalhar lá De estoquista De ajudante geral Registrado Registrado Tudo bonitinho E eles tão indo Pra um caminho inverso Que é o caminho Do entretenimento Que é o caminho Da arte Né E a gente sabe Que o caminho Da arte Ele é Doloroso Né E assim Ainda mais O que eu enxergo Por exemplo Do funk Por vocês Trabalhar muito Com a divulgação Via internet É tudo muito rápido Né Hoje você Tá colocando Uma música Que acho Que são de dois Três dias Tá vindo Outro artista Tá colocando História O povo vai correr Atrás daquele artista E você Sempre tem que Tá criando Coisa nova Eu acho Que hoje Tem a Qualidade E a A quantidade De coisas boas Dentro do cenário Que vocês atuam Pra vocês Se manterem Do topo Existe um preconceito Muito grande No meio Do funk Infelizmente Muitos MCs Levaram esse nome Tipo Ah Drogas Bebidas Sexo Essas coisas Tudo mais Só que a gente Tem muito artista Que tá mostrando Que o funk É a diferença Por exemplo Hoje a gente Tem o 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 Mostra Mais Um Estilo Mais Como eu posso dizer Superação Então Tipo Assim A gente Infelizmente Tem um preconceito Muito grande Contra o funk Assim como Cada estilo Por exemplo As vezes O rock O pessoal Falava que era Estilo de Sei lá Satanista Aí o funk Fala que é Que é tipo Da droga Da bebida Que auxilia Isso É uma coisa Que tá Incutida Dentro da sociedade Sim Né É Isso É só Uma coisa O funk Ele só É um meio Que as pessoas Querem colocar Pra falar Que Ah O cara Que Um jovem Hoje 14 15 anos Gosta de funk O cara é drogado Não é Em todo segmento Tem Isso Né Existe A questão Da música Que as vezes Um ou outro Né Eu acho Que a minoria Faz até Uma certa Apologia Mas Não é Talvez Até Não é A mensagem Que Tem que ser Passada Né E E as vezes O cara Até poder fazer sucesso Dependendo De ter um cara Um produtor Um empresário E por tal E falar Pô Pra você fazer sucesso Você tem que Partir pra esse tipo De linha musical E é isso Entendeu? Então muitas vezes Não é o que o cara Realmente Ele quer escrever Aquilo Ele precisa escrever Determinadas coisas Porque é o que o público Tá pedindo Né Então é uma via dupla Às vezes Às vezes Tem que se reinventar Né E às vezes Até isso A gente conversa Né Dessa coisa De vocês Tem que se reinventar Porque Por exemplo Ah Eu lembro Da minha faixa Quando eu era adolescente Começou o furacão 2000 Né Que foi quando o funk carioca Estourou E tudo Né Eu curti a noitada Eu no meio da música eletrônica Muitas vezes Eu tava em casa noturna Que no ambiente do lado Tava tocando funk Mas não precisava Ser Mesmo tinha um proibidão Mas não era uma coisa Tão como Foi colocada aí Nos últimos anos Né Só que hoje Eu tô vendo também Vendo uma mudança Nessa nova geração Que tá vindo Né E Mas essa questão Da droga É muito em função Da sociedade no geral Não é o O funk em si Que Que gera Apologia O jovem Partir pro mundo das drogas É muito A questão De livre-arbítrio De escolha E cada um De Você Vai ter um momento Da sua vida Lá você com 12 13 14 anos Que alguém vai chegar E vai te oferecer Alguma coisa É isso que eu sempre Falei pra eles Você tem que ter A fração de segundos Ou é sim Ou é não E esse sim Ele vai te levar Pra um caminho E o não Vai te levar Pra um caminho E não é só na droga É na vida São as decisões Que você tem que tomar Né Então São Essas coisas Que eu acho Que eu procuro Tá passando Pra eles E eles Eu sei que eles Estão seguindo Muito bem Você é louco O Mr. K Que não é o que vocês Pensam É Muitas vezes Tipo Você canta Falando algo Porque É como por exemplo Nós É o que o público Quer ver É O público queria ver Antigamente o que tava bombando Era o funk mandelão Então a gente cantava o funk mandelão Pra agradar o público E aí Querendo ou não O pessoal pensa Que a gente Tipo Fuma Pelo fato de falar Nas músicas Nada contra quem faz É Nada contra quem fuma Mas a gente não fuma Mas é uma visão errada Que o público tem de nós E que Gere esse preconceito É um trabalho É um personagem Que a gente tem Que a gente criou Assim como eu sou o Madruga E nem por isso Eu sou o seu Madruga Tipo Eu sou Mas não sou Tá ligado A gente leva aí o funk Como um trabalho Nosso sonho Tá ligado Mas sempre com os pés firme No chão Buscando a Jesus Porque É o único caminho É no baile de MK Que ela vem se envolvendo Jogando a bundinha Subindo e descendo 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 Jogando a bundinha Subindo e descendo 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 Jogando a bundinha Subindo e descendo Ela quer ter que Ela já tá mais da vontade Mas só tem o Gervet Quer pro pai então Desce 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 Tum tum Quer pro pai então Desce Música nova com a MC Su Confere lá no canal Da Love Funk Já tá disponível o videoclipe Estamos chegando a 100 mil É já deve ter chegado Que o clipe O vídeo vai sair depois do tempo Já chegou 100 mil A gente ainda vai visitar A casa do Wesley Pra conhecer a família dele Sim Vamos lá então Marcha Instagram Na MC Kelvin Wesley Tudo junto Tá rapaziada Wesley com dois L Kelvin Não é Kevin Kelvin Obrigado É isso filho Vamos conhecer sua casa Bora Vamos Vamos Bem aquele tipo Eu mesmo era assim Gente É aqui A casa da frente Mora minha tia Tá ligado Na casa do meu e minha avó É a última casa É a minha Não Só tem gato Mano Qual é a maior dificuldade Que você tem hoje Que você vê assim Você fala Puta mano A senhora Não gosta de falar palavrão Não pode Ah então Ela tá solada em cachorro Como que é a pergunta Qual é a sua maior dificuldade Que você vê assim Que você olha e fala Mano É uma dificuldade Foda na vida A maior mesmo Tá ligado É Não É na vida Não no funk É na vida Ah mano É tipo Tem que saber A palavra certa Pra falar Pro pessoal Não entender errado É tipo É Acho que É a deficiência Da minha mãe Tá ligado De eu querer ela bem Querer que ela ande Tá ligado Pra acompanhar Nos trampos Porque Pra quem não sabe Ela é deficiente E Mas só que ela ajuda Muita gente Tá ligado E Então ela é uma pessoa Praticamente que mais Te apoia hoje nesse mundo Tipo Da sua família Tipo Você mora com quem? Sua mãe? Com minha mãe Com meu pai Meu pai não tá Ela é a única pessoa Que nunca falou Tá ligado Não pra mim Tá ligado Tipo Falou Wesley Isso não vai dar certo Wesley Aquilo Nunca 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 falou Sempre falou Calma Sossega Que Deus vai fazer Na hora certa Tá ligado Tipo assim Dificuldade assim Não é uma dificuldade Sim Querer que ela fique bem Tá ligado Tem muitas gravações Tem muita coisa Que tipo Acaba impedindo Porque se meu pai Tá trabalhando Com quem ela tem que ficar Tá ligado É eu que tenho que cuidar Eu não posso sair Acho que Não sei se chega a ser Tá ligado É a maior dificuldade É uma preocupação sua É Tá ligado Tipo Tem muita coisa que Acaba travando Porque eu não posso Por conta que eu tenho que cuidar dela Tá ligado E eu fico Eu cuido Mas isso mostra também esforço Que você quer ver ela bem Que mesmo Tendo esse problema Que é um É um bagulho que é foda De verdade Desculpa de novo o palavrão É costume De falar muito palavrão Mas É algo que Mano De verdade Todo mundo quer Quer ver a mãe Tipo sempre bem Quer ver a mãe Acompanhando os trampos Eu não sei se a senhora A senhora já acompanha ele no YouTube também? Acompanho sim Então tipo A senhora é uma mãe que Por mais que não esteja Do lado dele todos os dias Mas é uma mãe Todos os dias não Tipo na Nos shows Essas coisas Mas é uma mãe que sempre acompanha ele No dia a dia da carreira dele Ouvindo as músicas E tudo mais Ele deve mandar Você manda para sua mãe as coisas ou não? Sim Manda sim Mãe é mãe No começo eu até brigava com ela Porque eu fazia a lista de transmissão Aí eu mandava tipo falando Para a pessoa Tá ligado? Eu fazia um marketing E ela pegava aquilo E ela pegava aquilo E mandava para as amigas dela Para os amigos dela E eu falava Mãe você não pode falar desse jeito Com as pessoas E tal Mas sempre Olha eu já recebi umas listas de transmissão Do Kelvin É a gente corre muito atrás de divulgação A gente faz de tudo Para o trampo subir Ah mas esse é um Lançou a música Ela chega já Ó o Wesley Ó já postei no Face Já mandei não sei o que Seus parentes de lá não sei de onde Já tá vendo E que não sei o que Cê é louco Mas esse é um maior apoio né mano Porque eu vou falar para você Hoje Graças a Deus Tipo você tem sua mãe Tem seu pai perto Mas tem muita gente Que não tem Tá ligado? Isso é um bagulho Que é muito foda Porque mano Hoje em dia Viver sozinho É um bagulho Que magoa muitas pessoas Por exemplo Você hoje Você quer esse sonho Poder acontecer isso Claro que é um bagulho Que mano Se Deus hoje Tivesse nesse exato momento Ele pudesse curar de verdade Acho que ele curaria Tá ligado? Só que é um momento São várias dificuldades Que a gente tem na vida São várias coisas Que acontecem Para nos manter forte Tá ligado? Tipo hoje Ela tem esse problema Mas é um bagulho Que é para você Se manter forte Que não é um bagulho Que ela queria Mas aconteceu Eu não sei como Que aconteceu isso Mas é algo que Que vai te deixar Sempre mais forte Tá ligado? O pai ele é pagodeiro Tipo É diferente né E ele as vezes Dá uma discutida Porque ele fala Lá do funk Eu vou e falo Lá do pagode Então foi daí Que você vê essa música? Ele é DJ também Tá ligado? Então a família toda é DJ Quando eu já A senhora também toca? Não Quando eu já Quando eu era pequeno já Ele me levava junto com ele Para o samba Eu sei tocar alguns instrumentos Só que nunca foi minha paixão Tá ligado? Eu gosto Mas nunca foi minha paixão E ele queria que eu seguisse Os passos dele Mas aí eu não Aí ele começou a ser DJ Fazer uns eventos E me levava Onde que eu queria Uma paixão Pelo funk Porque quando ele me colocava Para tocar o funk Já era Qualquer evento Que a gente estivesse fazendo O pessoal vinha para a pista Dançava Aí eu comecei a ganhar Uma paixão por isso E assim foi indo E ele apoia também Apesar de algumas coisas Que ele não gosta Que ele é chato Mas ele apoia Ela também Meu maior sonho É ver ele subindo Na carreirinha dele Antes de eu partir Eu quero ver ele Subir na vida É o meu maior sonho De ele Nossa morri De ele Realizar esse sonho dele De ele virar emissílio Eu oro toda noite Para ele poder Seguir a carreirinha dele De emissílio Você escutar isso Da sua mãe É algo gratificante Eu falo isso porque Antes de eu entrar Antes de eu entrar Na Love Para vocês terem uma noção Antes de eu entrar na Love Eu era um moleque Eu trabalhava Nas Casas Bahia Eu já até falei num vídeo Eu trabalhava nas Casas Bahia Foi minha irmã Que eu conversei com ela Falei O cara me chamou Para trabalhar Numa empresa de funk Só que ela não tem nada concreto Era uma empresa Que tipo assim Estava do zero Então a mãe Mãe olhando Pega e fala Você está registrado Você vai sair do seu registro Para ir para algo Que você não tem uma certeza Então tipo assim Eu saí de um negócio Sem certeza E foi minha irmã Que me deu mais esse apoio Que ela Depois de 10 dias Ela faleceu Então tipo É um bagulho Que eu falo para você Mano Para todos na verdade Não somente para ele Mas valoriza Mãe As pessoas que estão do seu lado São únicas Tá ligado Tipo mãe Minha irmã Foi praticamente minha mãe Minha avó Também foi minha mãe Então tipo É valorizar Tá ligado Tipo hoje você tem uma pessoa Que está sempre do seu lado Então você não pode Desapontar Você faça o seu melhor Que eu acho que você já Dá o maior orgulho para ela Que é você hoje cantar Você aparecer no Youtube Realizar seus sonhos Acho que esse vai ser O maior sonho realizado dela Acho que vai ser isso Se eu não me engano Acho que vai ser Vai sim Vai ser meu maior Sonho é de ver ele Na carreirinha dele De MC Que é o que ele Mais quer na vida dele Ele e o Kelvin Kelvin eu tenho ele Como meu filho também Amo o Kelvin também Como se fosse meu filho E Meu maior sonho é esse De eles verem bem E porque essa doença minha É Um dia você está bem Um dia você não está Tenho uma veia entupida Também no meu coração Às vezes eu estou bem Às vezes não Eu não sei o que pode acontecer Comigo no dia de amanhã Tem que viver o hoje Agradecer sempre a Deus Pelo dia que a gente está vivendo E sempre ficar bem Porque a gente Infelizmente A gente na vida A gente somos passageiros A gente vai vir Eu não sei a palavra certa Na verdade É uma palavra até da Bíblia Que a gente vai vir Para o mundo Fazer nossa parte E depois a gente Vai partir um dia Propósito mesmo Propósito mesmo É Porque eu Meus filhos Eu sou aquela mãe Que cuida E Eu amo eles Todos iguais Porque eu tenho três filhos Eu amo eles Todos iguais E ele é o mais Que cuida de mim Mas todos Os três cuidam Mas é ele Que está sempre do meu lado Para o que der E vier É médico Cuidar da casa Cuidar dela E vai lá para a igreja Pegar na ordem dela Mãe Vamos para a igreja hoje E assim vai Não, mas é o certo Né, mano Tipo É muita coisa que acontece Que às vezes o pessoal Não vê o lado O lado por trás das câmeras O lado por trás de um clipe O lado por trás de uma família Tipo É muito complicado tudo isso Tá ligado? É o pessoal Na verdade Eu até converso sobre isso Sempre transmitir A felicidade Tá ligado? Por mais que a gente Esteja passando por um momento De revolta Por um momento difícil A gente nunca Mostrar isso Para o público Tá ligado? Sempre mostrar Algo positivo Que o pessoal Porque muita gente Que acompanha a gente Acompanha até você Madruga Tipo Se Por assistir um vídeo Já deixa O dia da pessoa melhor Tá ligado? Já recebeu muita mensagem Assim Que o pessoal fala Pô Suas músicas me fazem Ser mais feliz Esquecer os problemas E tal Então É isso aí Porque essa doença Começou Ele tinha um aninho Eu comecei a repuxar a perna Cai Que nem uma banana É Não nasceu com essa doença É Eu não nasci Porque É tipo assim É Eu fui levar ele No otopedista Minha mãe falou assim Passa você também Porque você está caindo À toa Aí foi Fazendo tratamento A médica me passou Uma medicação Que não era Para o meu organismo Eu engordei demais Eu não engordei Eu enchei Fiz vários Tratamentos Mas fiz um exame Também de tirar líquido Da medula Nunca vi o resultado Desses exames Aí me deu Atrofia espinhal Que é uma doença Que vai Se prolongando Né É Na verdade Os médicos não sabem Eles falam que A doença que ela tem É semelhante a essa A tal de ela Né Que aqui no Brasil Se eu não me engano Ela Acho que uma mulher Do interior tem Eu não sei bem Não lembro direito E tem uma nos Estados Unidos Que também tem Essa doença Que vai atrofiando Aos pouquinhos Vai perdendo os movimentos Das pernas Dos braços Vai atrofiando tudo Né Eu já não ando mais Né Eu andava Mas Aí eu fui perdendo Os movimentos E equilíbrio Caí bastante No meu banheiro É Deus que põe a mão Pra não poder Pra eu morrer Porque eu fiquei tipo Um L no meu banheiro Era pra eu ter quebrado Meu pescoço Mas uma coisa Que eu tenho a dizer Pra senhora A senhora com respeito É nunca desistir Porque A gente nesse meio Tipo Hoje eu conheço o Kelvin O Kelvin eu conheço Há mais tempo O Wesley eu tô conhecendo Há um pouco tempo Eu vejo que ele é um moleque Batalhador Um moleque que Que tá sempre se esforçando Pra poder vencer Porque é uma correria Muito grande Pra gente trabalhar No meio do funk É difícil Pra todos nós Tanto Tanto pra ele Quanto pra Até pra mim Que hoje eu sou social Social é quem cuida Das redes sociais É correria Porque eu tento ao máximo Ajudar ele Eu tento ao máximo Ajudar todos Mas nunca desistir Porque são momentos Que a gente Não tem como a gente Culpar São coisas que Acontecem na vida É nunca desistir Eu também sou da igreja Acho que a gente Tem que sempre persistir Acreditar que tudo Vai dar certo Por mais que esteja difícil Tem que acreditar Que vai dar certo São São merecedores São merecedores os dois Merecem E dá tudo certo Na carreira deles Eu conheci um deles Agora eu vou torcer Muito por eles Conheci a gente Aí pela internet Agora eu virei fã deles E vou torcer Pro melhor dele Pro mãe dele A gente vê que é a gente Que merece É isso família Deixa o like Acompanha nossos trabalhos Pesquisa aí Segue a gente no Instagram A gente vai estar lançando Várias músicas Lá na Love Funk Tudo isso que a gente faz É de coração A gente dá o nosso melhor E é isso aí Nosso Instagram Passando aqui embaixo E é isso família Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E é nóis